Olá, tudo bem? Meu nome é Caio Dmitry. O filme passando sensacional da tarde é o filme Um Santo Vizinho. É um filme que tem comédia e drama. No elenco tem a Bill Murray, conhecido por Caça Fantasma, um ótimo filme. Ótimo filme Caça Fantasma. E Melissa Makata, conhecido muito por filmes de comédia. Ótimo filme de comédia. Um Santo Vizinho, o filme passando na sessão da tarde. O filme contou com um orçamento de 13 milhões. O filme arrecadou 54 milhões das bilheterias no cinema. O filme contou uma crítica de 76% no site Rotamatois, site crítica, o filme Um Santo Vizinho. 76% de crítica. Sinopos do filme Um Santo Vizinho. Margie e seu filho, Oliver, se mudam para a casa de lado de Vicente, um veterano de guerra. Um homem que se voluntária para cuidar do menino, inclusive com forma de arrecadar algum dinheiro para quitar a pilha, a pilha de contas que avoluma em sua casa. Vicente introduz Oliver em seu mundo nada octodoxo para uma criança. Um Santo Vizinho, o filme de comédia, que é passando na sessão da tarde. O filme tem um bilhão, mano, hein? Melissa Makata, se você gostou, inscreva no canal para ter notícia de filmes. Será que tem fã? Fã de filme sério. Tchau! Tchau! Tchau!